Aqui não sou nada, mas eu sobrevivi Louvada, solidária, e a sorte, de novo, sorri pra mim Esse poupé, peito baixo, de suas asas, tem uma certa, tem uma certa, tem uma certa, tem de ti Eu aprendi a ganhar, eu vejo um homem que desce em mim E desce no, doer, doer, mas eu cresci E perdi, diminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha cabeça, só despeço Depois a boa chegando, tem algo acontecendo O que importa é que eu soube E na luta do que eu soube O que importa é que eu soube Jesus na boa chegando Tem algo acontecendo E na luta do que eu soube O que importa é que eu soube O que importa é que eu soube O que importa é que eu soube Tô caindo, perdendo, aprendendo O que importa é que eu soube O que importa é que eu soube P минимário não se era um homem que desceu Doer, 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 mais desperce E não importa o que eu soube O que importa é o que eu soube E não importa o que eu soube E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube Amém.